Olá, está começando mais um Resumo da Semana, jornalismo independente e com opinião para você que não tem tempo e nem paciência para acompanhar as notícias do Brasil e do mundo. Eu sou Vitor Drummond, jornalista e correspondente internacional diretamente aqui de Londres, para você. Prisão de Fabrício Queiroz em casa de advogado do miliciano JMB e do Flávio Bolsonaro. Sim, o advogado que abrigava o Queiroz, que estava desaparecido há quase um ano e meio, é advogado do Presidente da República e do filhinho dele mais velho, o senador Flávio Bolsonaro. Eu falo JMB porque me irrita profundamente falar o nome Bolsonaro. Não considero esse cara um presidente, como já falei em outras edições. Então, para mim, é JMB, Jair, Inapto, Bolsonazi, por aí vai. O que pesa contra Queiroz? Os mandados de busca e apreensão e de prisão contra Queiroz foram expedidos pela Justiça do Rio de Janeiro, num desdobramento da investigação que apura o tal do esquema da rachadinha na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, a alerje. Segundo o relatório do antigo Conselho de Atividades Financeiras, o COAF, Queiroz movimentou R$ 1,2 milhão em sua conta de maneira considerada atípica, entre janeiro de 2016 e janeiro de 2017. Sim, em um ano, um cara que era o motorista do então, na época, deputado Flávio Bolsonaro movimentou mais de R$ 1,2 milhão, incluindo depósitos e saques. Policial militar aposentado, o Queiroz, o famoso Queiroz, trabalhou para Flávio Bolsonaro na época em que o filho mais velho de Jair era deputado estadual no Rio. Queiroz foi assessor e motorista de Flávio até outubro de 2018, bem ali na época das eleições, quando foi exonerado. No final de maio, ao rebater acusações feitas pelo governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, durante transmissão na internet, o Flávio Bolsonaro chegou a elogiar Queiroz, o chamou de cara correto e trabalhador. Trabalhador para fazer lavagem de dinheiro, né? Para ser laranja. Isso é emprego? Isso é cargo? Isso é um trabalho honesto? Advogado do presidente, dono do imóvel de Atibaia, onde Queiroz estava preso, Frederic Wassef, é o mesmo que fez e atuou no caso da facada que Bolsonaro sofreu de Adélio Bispo em juiz de fora, em Minas Gerais, durante a campanha eleitoral para a presidência da República em 2018. Lembra da polêmica facada, né? Facada com fotos e vídeos que não tem sequer uma mancha de sangue ali em volta dessa perfuração imensa no intestino dele. O Wassef participou nessa quarta-feira da cerimônia em que o presidente Jair Bolsonaro, quarta agora, tá? Quando Bolsonaro deu posse ao novo ministro das Comunicações, o Fábio Faria, que é casado com uma das filhas do Silvio Santos, uma das X filhas do Silvio Santos, e aí você vê o Silvio Santos ser um super bolsonarista, defensor do governo Bolsonaro, um machista, um homofóbico, e aí Bolsonaro deu um jeito de colocar alguém da família de Silvio Santos ali dentro como favoritismo e por outras dezenas de motivos que não vai dar tempo de falar agora. Em setembro de 2019, quando não se sabia o paradeiro de Fabrício Queiroz, o Wassef disse ao programa Em Foco não saber onde estava o ex-assessor e afirmou que não é advogado dele, além de um criminoso. O simples fato dele ser advogado de um miliciano como o Bolsonaro, o filho dele, ele já é criminoso, já é um bandido por si só, por aceitar advogar para essas pessoas. Desculpa os amigos advogados, mas em relação a tudo que envolve Bolsonaro e quem aceita trabalhar para esse cara, para mim, não tenho outra opinião a respeito. E ainda um mentiroso, né? Assim, encobriu por mais de um ano Queiroz no sítio dele, o caseiro do sítio fala que ele estava abrigado por lá mais de um ano, e mentiu na imprensa. O advogado mentiu, o Wassef, Bolsonaro mentiu, Flávio Queiroz mentiu. Agora resta saber o que que... Aliás, Flávio Bolsonaro mentiu, né? Acabei errando. Flávio Bolsonaro, Flávio Queiroz, tudo farinha no mesmo saco, tudo membro na mesma milícia. E aí o Bolsonaro, coitadinho, ontem, pela manhã, quando foi pego de surpresa com a prisão do protegidinho, laranja, miliciano dele, ele se revoltou com a prisão e ignorou os apoiadores na Alvorada. Vocês estão vendo que ele sempre para, de manhã, ou quando ele está saindo da Alvorada, dependendo do horário, para para conversar com os apoiadores também fascistas, milicianos, nazistas, e sem noção, que ficam ali na porta. E aí, dessa vez, ele não parou. Ele, irritado com a prisão de Fabrício Queiroz, o presidente sem partido, ignorou apoiadores que o aguardavam e passou direto pela portaria do Palácio da Alvorada, ainda em alta velocidade, tá? Que é a residência oficial da chefia do executivo. E aí, no entanto, a expectativa foi frustrada, por o gado, por os bolsominions, que ficam ali na porta. O Ministério Público investiga Queiroz por suspeita de coordenar manipulação de provas e pressionar testemunhas. Promotores investigam se Queiroz, preso nessa quinta, coordenava ações para ocultar esquema de funcionários fantásticas no gabinete de Flávio Bolsonaro. Buscas foram feitas em casa de outro assessor para tentar achar caixa preta das rachadinhas. Os investigadores acreditam que ele manipulava provas para atrapalhar investigações do esquema dessas rachadinhas quando... e o que é essa rachadinha, né? Que você pode ter dúvida, talvez, como eu falo no início, você não tem paciência ou não gosta de política? A rachadinha é quando um servidor público devolve parte do salário ao parlamentar. E aí Queiroz, além de atrapalhar essas investigações, ele também pressionava as testemunhas. Fabrício Queiroz, ex-assessor e ex-pautorista do senador Flávio Bolsonaro, estaria coordenando ações entre ex-servidores do gabinete para ocultar a condição dos funcionários fantásticas que eram contratados pelo Flávio e, muitas vezes, escolhidas pelo próprio Queiroz. Nesse acordo, segundo a Puroa TV Globo, esses funcionários não trabalhavam, recebiam apenas uma parte do salário e o restante era desviado no esquema dessa rachadinha. Os investigadores encontraram indícios de que Queiroz vinha tentando acessar esses servidores para pagar os registros dessas irregularidades. Bandido. Em vídeo, ao lado de Bolsonaro, o ministro Abraham Weintraub, da Educação, anuncia a saída do cargo depois de 14 meses, graças a Deus. Graças a Deus, eu não gosto nem de botar Deus no meio disso, porque se for Deus de Bolsonaro, esse Deus é um demônio, é um monstro como ele. E os outros deuses que merecem respeito não podem se envolver com uma situação dessa que foi escolhida pelo próprio eleitorado, pelo próprio eleitor brasileiro. Então, melhor deixar a religião de fora. Já não basta Bolsonaro que mistura Deus, pátria, se apropriou da bandeira do Brasil, se apropriou dos símbolos nacionais para tentar implementar o sistema fascista e nazista que ele está criando no Brasil. O Weintraub deixará o MEC após sequências de crises com outras instituições. Nos últimos meses, ele ofendeu chineses e chamou ministros do STF de vagabundos. Semana passada também na tentativa de fazer com que o próprio governo nomeasse os reitores, ainda bem, essa medida provisória não foi aprovada no Senado, mas o governo quer cercar cada vez mais a cultura, a educação, a ciência, a economia, colocando, aparelhando o Estado com militares, tentando controlar todo o esquema de produção intelectual, de produção de conhecimento, para fazer a mesma coisa que os militares fizeram com o golpe de 64 no Brasil e controlar toda a educação, implementar só o ponto de vista deles, o sistema de pensar deles, que, aliás, não é nem um sistema de pensar, é um sistema de tolher, um sistema de censurar e de emburrecer a população. Notícias dos Estados Unidos, o Facebook remove anúncio de Trump, que continua símbolo, que continha símbolo de ódio nazista. Aqui, Trump é um fascista também, um racista e um elitista de extrema direita como Bolsonaro, disso ninguém duvida, né? Então, o Facebook, o que que fez? Foi lá e removeu anúncios da campanha de reeleição do presidente dos Estados Unidos, que apresentava um símbolo usado na Alemanha nazista. A empresa disse que o anúncio ofensivo continha um triângulo vermelho invertido, semelhante ao usado pelos nazistas para rotular adversários como comunistas. A equipe de campanha de Trump diz que eles visavam o grupo ativista de extrema esquerda, o Antifa, que, segundo ele, usa o símbolo. Confusão, né? Ele quer lá atacar um grupo de esquerda, e aí ele usa o símbolo, e é sempre assim que a extrema direita faz, ela sempre distorce os fatos, ela chama quem combate o regime, quem combate o fascismo, quem combate a ditadura, quem combate a centralização do poder e a censura, chama de comunista. Quando comunista, para quem um dia estudou pelo menos um pouquinho de história, nada mais era do que o comunismo e o socialismo. Um sistema de governo proposto por Karl Marx para que houvesse melhor distribuição de riqueza, para que a população tivesse riqueza, educação, distribuição de renda em comum, por isso o comunismo. É um sistema que nunca deu certo, todos os lugares que tentaram, as pessoas que assumem o poder, que entram para liderar um país, acabam virando ditadores, então, assim, o comunismo e o socialismo é só um nome bonito que ficou lá nas teses de Karl Marx. Então, na prática, essas pessoas acabaram virando, sim, fascistas, viraram ditadores, e usaram a teoria do comunismo e do socialismo, que é linda na teoria, que é linda nos livros, que se uma sociedade realmente conseguisse implementá-la, seria o melhor modelo, porque você acaba com desigualdade social, você acaba com diferenças brutais e gigantes entre ricos e pobres, mas na prática não dá certo, porque todo mundo que assume o poder, só quer poder, só quer dinheiro, só quer tirar mais dinheiro dos pobres, só quer explorar os pobres, e é financiado por uma elite bancária, uma elite de poder econômico, e aí acaba só privilegiando de novo essas elites nesse círculo vicioso e aumentando o poderio desses ditadores, como Bolsonaro pretende e está fazendo com o Brasil. O Facebook disse que os anúncios violavam sua política contra o ódio organizado, e aí eles disseram num comunicado não permitimos símbolos que representem organizações odiosas ou ideologias odiosas, a menos que sejam toleradas com contexto ou condenação. Disse o chefe de política de segurança da rede social, o Nathaniel Gleitscher, nesta quinta-feira. E ele acrescentou que foi o que vimos neste caso, com este anúncio, em qualquer lugar que seja símbolo, que esse símbolo seja usado, que eles tomariam as mesmas ações. Filmes famosos e clássicos que tiveram frases improvisadas no roteiro. Sim, ter o roteiro pronto e perfeito antes de iniciar as filmagens de um longa é praticamente a tarefa número um e a mais importante para um diretor. Mas, às vezes, um ator cria uma frase bem no meio das filmagens, tão boa, que acaba ficando para o filme e para a edição final. E algumas delas se tornaram os momentos mais memoráveis do cinema. Confira. I don't want to go. No filme Avengers Infinity War, de 2018, o ator Tom Holland apresentou uma das frases mais emocionantes do universo cinematográfico da Marvel no clímax da cena da morte do Homem-Aranha e Vingadores e Guerra Infinita, no nome em português. Mas suas últimas e comoventes palavras foram improvisadas, para quem não sabe, improvisadas pelo próprio Holland, no set, quando os diretores Joe e Anthony Russell sentiram que a frase final de Peter Parker, como havia sido escrita, I am sorry, não foi suficiente para emocionar. Eles pediram a Holland para fazer a cena novamente e dizer o que ele queria ou estava sentindo. Aí veio a frase I don't want to go. I don't want to go. Eu não quero ir. You are gonna need a bigger boat. Você vai precisar de um barco maior. A frase do filme Jaws, ou Tubarão, lançado em 1975 e dirigido por Steven Spielberg. Esse filme Tubarão, de Spielberg, foi um sucesso monstruoso quando lançado em 1975. A história que acontecia em uma pequena cidade litorânea, aterrorizada por um grande tubarão branco, leva finalmente o xerife da cidade, interpretado por Roy Scheider, ir ao mar para caçar o peixe assustador. Quando ele finalmente vê o tubarão gigante, pronuncia a frase mais memorável do filme Você vai precisar de um barco maior. De fato, a frase improvisada era uma piada interna da equipe. As filmagens de Tubarão foram afetadas por vários problemas, entre eles um orçamento muito apertado, um dos barcos rebocadores fornecidos pelos produtores era claramente pequeno demais para carregar a equipe, para fazer tudo o que ele tinha que fazer. E aí, por conta disso, os membros da equipe começaram a comentar Você vai precisar de um barco maior sempre que viam o rebocador. Aí o Scheider tentou colocar a piada em vários outros pontos do filme e viu uma oportunidade de trabalhar a linha no clímax do longa. Shhh! The Silence of the Lamb, o filme Silêncio dos Inocentes, de 1991, Hannibal Lecter é amplamente reconhecido como um dos vilões mais assustadores do cinema. De fato, Sir Anthony Hopkins, o ator do filme, ganhou um Oscar por sua atuação como médico devorador de homens em O Silêncio dos Inocentes, de Jonathan Dean. Algumas das cenas mais agoniantes do filme acontecem entre ele e a agente do FBI, a Clarice Starling, interpretada por Jade Foster, quando ela o entrevista em sua cela. Talvez o momento mais arrepiante seja quando ele dá um estranho beijo nela, depois descrever como fez uma refeição com um funcionário infeliz do governo. Mas o momento mais bizarro e assustador não estava no roteiro original. Hopkins estava brincando, fazendo este som de com o Foster nos bastidores entre uma tomada e outra. E aí, ele decidiu incluí-lo no último momento e o diretor acabou deixando. HBO celebra mês do orgulho LGBTQIA+, com vários filmes e séries sobre diversidade. Muito bom isso, né? Muito importante. Mês de junho, para quem não sabe, já falei aqui também, é o mês do orgulho LGBTQIA+, no mundo. Nada mais importante e essencial nesse momento, com o mundo tão polarizado, com a ascensão do fascismo, com a ascensão de gente de extrema direita contra negros, contra mulheres, contra LGBTs, a gente continuar celebrando e mostrando a importância do orgulho LGBTQIA+, no mundo. E quando o cinema colabora com isso, a arte, a cultura, melhor ainda, para a gente começar a mudar o comportamento das pessoas aos poucos. E para celebrar o mês do orgulho LGBTQIA+, a HBO divulgou um vídeo com várias séries e filmes que falam ou retrato a inclusão da diversidade sexual e de gênero. Um deles é Batwoman. A personagem Kate Kane segue os passos de seu primo desaparecido, Bruce Wayne, e protege as ruas de Gotham City como Batwoman. Gentleman Jack. Baseada em fatos reais, a série retrata a vida de Annie Lister, uma jovem aristocrata inglesa que entrou para a história como a primeira lésbica moderna. Ela foi a pioneira do casamento igualitário, o máximo isso, quando se uniu clandestinamente, olha isso, lá em 1834, com Ann Walker. Euforia. Um grupo de estudantes do ensino médio lida com diferentes situações típicas da idade, como drogas, sexo, busca pela identidade, traumas, comportamento nas redes sociais e amizade. Vale a pena conferir esses filmes. Se você já viu, conta aqui embaixo o que você achou, se você gostou. E para terminar, de maneira leve, 64 mil tartarugas foram registradas por um drone na costa da Austrália. A imagem de 64 mil tartarugas na costa da Austrália é uma das coisas mais lindas e fofas que você vai ver hoje e no resumo da sua semana. Na Austrália, Vale a um Drone filmou um espetáculo protagonizado por essas 64 mil tartarugas verdes nadando e fazendo um lindo balé marítimo. Vale lembrar que, desde o início da pandemia e do isolamento social, a natureza vem se mostrando muito mais livre e saudável com os efeitos da quarentena. O resumo da semana fica por aqui. Obrigado por ter assistido. Se gostou, deixa seu like, siga o perfil ou se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e me conta qual notícia você gostou mais. Fique em casa o máximo que puder, respeite o distanciamento social, saúde, sucesso, paz e bar.